Meu bom dia pra você, Cláudio. Bom dia. Eu sou Cláudio Franza, moro na Vila Kennedy. Quero representar Caruaru, a periferia de Caruaru e meus planos é consertar a periferia que está passando mal. Não quero que continue do jeito que está. Sou Cláudio Franza, meu número é 77770. E uma abração a todos de Caruaru. Obrigado, Cláudio. França, do SD. Essa é a mesma pergunta. Ela vai para o candidato Fábio José Silva, do PT do B. Bom dia 106 pra você, Fábio. Bom dia a todos que fazem 106 do Botelefim. Aos companheiros de labuta política. O nosso companheiro Vila, que conhece que manda as dadas. Ele sai pra trabalhar, os filhos, fica em casa, e vê que quanto com a escola? Com a escola que deveria ter 12 professores. Só tem 4. 4 professores. Aí como é que as pessoas vão estudar? O pai de família precisa do seu trabalho para manter a sua residência. Mas que jeito ele vai ganhar dinheiro? Que o nosso Estado, essa cidade, está quebrada, faça um emprego para o cidadão. A periferia sofre muito, muito sofrimento da periferia de Caruaru. Isso depende do governo estadual e do governo municipal. A criança, a criança se sente o gasto do fome. A criança precisa da sua alimentação. O pai não tem um centavo para dar a criança. Indevido nisso, a criança prova de um trabalho, prova de uma coisa e outra. E o conceito do tema é pouco demais, então dava para fazer a revisão de todas as crianças de Caruaru. Caruaru, cerca de duzentos e poucos mil eleitores. Muita criança aqui tem, muito pai de família sofrendo. Um pai de família chega na feira ou um banco, um banquinho de feira para ganhar o seu alimento para a sua residência, é cobrado trezentos reais. O povo do pai de família só recebe duzentos pontos da feira. E como ele vai pagar para descontos? É esse que eles falam. Obrigado, candidato Cláudio França, do SB. Vamos com um pequeno intervalo.